Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Carro de hoje é um carro da terra da George Meloni, sim, no tempo que a George Meloni estava saindo da faculdade Carro de hoje é a Ferrari 430 Scuderia com seu motor V8F da família F136 ou Ferrari Maserati Que gera 48 cgm a 5500 rpms e 510 cv a 8500 rpms Motor central e tração traseira Na pista autónoma de Red Bull Ring, Áustria, ou seja, um carro da terra da George Meloni Na terra do Conerhammer, do Gardberger Bom, vamos ver a ação, ela é em ação O câmbio é manual, automatizado, seis marchas, não arranco Motor V8 da família F136 Tem bloco, cabeçado de alumínio, duplo comando de valve variável no cabeçado de corrente metálica E coletores da nave, só que nesse caso teve coletores de admissão e escapes alterados Para mais potência Lógico, recalibrado também Aloncob, um pouco Nossa senhora da merda, nós temos uma certeza De virar a frente da 430 Normal Digo assim, normal, né 430 normal 430 normal Que virou muito bem Uma só volta rápida pra ver Pra confirmar, né Lógico, até a 458 especial e a Ferrari Eu acho que 360, desde 360 a Challenge, né Teve a Challenge 360 430 agora a escuderia que tá aqui no jogo É o último cara da transição contra 49, ó Deu pra caixar todos eles, um atrás do outro, ó Um pouco Ó o roco do V8, ó Olha, dá a Ferrari, mas até eu assisti ela mais acertadinha com a 458 Itália, talvez Porque com a 458 Itália tem uma cavalharia maior Então, exige mais controle Mais braço, digamos assim Olha a merda E lógico, nessa história de coletor maiores 8 cavalos a mais, né Olha a merda Uma nova tomada sai de uma embreagem, tá Com 6 marchas Olha a merda Bom, galera Agora Vou lá pro Pocu Vamos pra volta rápida Em visão externa Bom, antes da volta rápida Volta rápida propriamente dita É, eu esqueci de falar que o câmbio é curto Na visão externa eu já falei O câmbio é mais rápido Ou mais curto, se você preferir Bom, volta rápida com a Ferrari 430 Scuderia Colocando no seu motor V8 4.3 32 óvulas Seus 48 quilômetros de torque E seus 510 cavalos da pista Seu câmbio automatizado Seis marchas Em apenas uma embreagem Seu motor central E sua tração traseira Nós temos certeza Que virá A frente da 430 Normal, digamos assim E já adianto Que ela confirmou a certeza E andou muito bem Bom, vamos ver a reação O peso É 1350 quilos E um ronco Sensacional O V8 parece Será de forma Dos anos 2000 Ó a rabiada Início dos anos 2000 Subo café O V8 Terapron Fez uma terapronagem aqui Aproveitando a reta dos boxes Velocidade máxima A gente te dá 311 quilômetros por hora O seu câmbio Não deixou ir Além disso Ó o pipoco Ó a rabiada Ó o pipoco É uma rabiada E a patinada Essa do Senna Carlos Não pode se complicar Mas aqui ele usou A rabiada a favor Tá Graças ao bom Acerto de chassi Tá Aproveitando a reta oposta 0 a 100 3.1 segundos É uma excelente marca Sem dúvida Nenhuma Ó a rabiada Ó o pipoco Aliás o acerto é digno No Porsche Segundo Segundo o Fernandinho Que é um elogio Tá A rabiada Aproveitando o mergulho 60 a 100 Quarta 2.1 segundos É uma excelente marca Sem dúvida Nenhuma Ó a rabiada Agora vai para o penheirinho Penheirinho Ferradora Laranja Onde complicou o carro E não é muito diferente Com ele Tá Então acontece Alta potência O carro está de potência Ó o banco Não tem jeito Se complica aqui Lógico Ainda que ele foi Menos complicado De levar aqui Ó a rabiada Fernandinho Cravão na bota Ó a rabiada Ó a rabiada Ó a rabiada Fernandinho Cravão na bota Ó a rabiada Maravilha alterada Fernandinho Aliviou E Foi Graminha Se o Rubinho pode O Fernandinho Também pode Ó a rabiada Subiu do café O V8 Terra planou Tempo de volta Outro pouco Um minuto Quarenta e sete Segundos E Cinquenta e quatro Milésimos O que eu deixou Na Vigésima Sexta Colocação Olha só Atrás do aguarde XJ 220 E na frente Do Aston Martin 77 Numa clara 650S E olha só Que empatar E sim galera Bateu 430 Normal Com larga Sobra Foi Quase Um minuto 1.8 De vantagem Quase 2 segundos 1.8 Segundo De vantagem E olha só Galera Curiosamente Ficou atrás Da 458 Itália Normal Lembrando Que Se viesse 458 Itália Especial Virava A frente Dessa De alguma forma Um ótimo Tempo E um ótimo Acerto Bom galera É isso Se gostaram Do vídeo Dê aquele like Básico E até a próxima Tchau 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 Tchau